Música Um momento para ser celebrado Música Ao completar 20 anos, o Ministério da Defesa reuniu em Brasília Ministros, parlamentares, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica Servidores, civis e militares, para juntos comemorarem a data de criação da pasta Além da integração entre todos Na solenidade, no Clube Naval, ocorreu a imposição da medalha da Ordem do Mérito da Defesa Alta honraria do Ministério 231 personalidades e 3 instituições das Forças Armadas foram agraciadas O Ministério da Defesa chega aos 20 anos com bons serviços prestados e motivos para comemorar Temos consciência do nosso papel de tecer a estabilidade Para que as pessoas tenham a liberdade de fazer as suas escolhas e construir as suas vidas Sabemos que uma instituição é o reflexo das pessoas que nelas se encontram e trabalham Reconhecemos cada um dos nossos servidores, civis e militares, de ontem e de hoje Que se entregaram de corpo e alma a este compromisso Presente ao evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou da honra de ter como ministro da Defesa O general do Exército, Fernando Azevedo E citou o importante trabalho das Forças Armadas E nós acreditamos nas Forças Armadas Outros países que não tiveram as Forças Armadas Com a formação que nós tivemos A gente vê quanto esse povo sofre E eu repito Mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade Encontramos uma nação Bastante sofrida Na questão ética, moral e econômica Mas com um time como esse que nós temos Que são gente do povo Muitos Abriram mão de coisas particulares Para estarem entre nós E tendo ao nosso lado Essas Forças Armadas maravilhosas de hoje De ontem e de sempre O trabalho fica mais fácil E nós podemos oferecer Então a esperança A todos De dias melhores Aplausos 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 Aplausos